Fala pessoal, beleza? André por aqui. Pessoal, eu tô aqui tomando aqui o meu cafezinho e eu acabei de fazer um orçamento aqui para um cliente e eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Só um minuto. Deixar de lado aqui o meu cafezinho. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser direcionado para as pessoas que estão querendo fazer o seu forro de gesso. O que acontece? Tem muitas pessoas que querem fazer, mas não tem condições de pagar um design de interior, um arquiteto para projetar o seu forro, para ficar um forro bem legal, bonito, esteticamente falando e da maneira correta. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para tirar algumas dúvidas para quem porventura estiver procurando e pesquisando pelo YouTube, né? Como fazer um forro de gesso da maneira certa, né? E cair aqui nesse canal, ela vai poder tirar as suas dúvidas. Galera, então vamos lá para as dicas. Galera, a primeira dica e a mais importante de todas é nunca cole o forro nas paredes. Nunca, em hipótese alguma. Aí algum geseiro que estiver vendo esse vídeo vai falar, ah, mas na época de 2010 eu fiz um forro colado e até hoje está lá, nunca rachou. Beleza, realmente existe, mas são raras as exceções. Eu também já fiz um forro já há muito tempo colado e está lá até hoje, não tem rachaduras, não tem nada. Só que a regra é nunca colhe o seu forro na parede. Por quê? Porque se for um local assim de muito movimento, né? Passar aqueles carros pesados, caminhões, máquinas da prefeitura, né? Limpando a rua, vai dar aquela trepidaçãozinha na casa, né? Na estrutura da casa ou do prédio e aí o forro está colado e aí ele vai dar aquela movimentada, mas ele não consegue se movimentar porque ele está colado. Então, pode acontecer as rachaduras, coisas, beleza? Essa é a dica número 1. E agora nós vamos para a dica número 2. Se sua casa ou seu estabelecimento comercial for muito longo, né? Muito grande, é importante que você divida ele em 2 ou 3, se for o caso. Como? Você pode fazer uns cortes, né? De dilatação no meio do forro. Por quê? É sabido de todos, que quanto maior o ambiente, né? Mais chances ele tem de rachar. É assim, calçadas, é por isso que tem aquela fitazinha dividindo as calçadas para evitar as rachaduras. Da mesma forma o gesso. Se o gesso está no salãozão muito grande, ele fica muito mais fácil a sofrer rachaduras. Galera, vamos para a terceira dica de hoje. Se você puder fazer uma decoração no seu ambiente que for maior de 20 metros, ele dificilmente irá rachar. Porque aquelas elevações que você faz no forro, ajudem muito na segurança, dando uma segurança maior, um firmamento maior na peça do seu forro, entendeu? Então, sempre que puder e couber no seu bolso, faça uma decoração que o seu forro dificilmente irá rachar. Agora, é lógico, pessoal, há de se levar em considerações outros aspectos, né? Que também contribuem para que o seu forro venha rachar. São eles, por exemplo, o arame. O certo da gente amarrar o arame, ele está bem esticadinho. Você que está fazendo aí o forro agora aí na sua casa, peça licença para o seu gessoiro aí, quando der, ou então quando ele não estiver na obra, suba no andame dele e olhe em cima, acima do forro. Veja como é que está o arame colocado. Se for um arame muito puxado, tipo assim, uns 30 centímetros atrás da placa, o seu forro tem grande chance de rachar. Porque o correto é o arame ficar bem inclinadozinho, bem retinho. Que é para ter uma sustentação maior. Outra coisa que também facilita muito para rachar, são as colas que a gente faz, que é chamado de bucha. Se ela tiver uma cola muito seca já, ela não fixa direito o forro. Então, tem grandes possibilidades de, com o tempo, né? O forro começa a mexer um pouquinho, e aquelas colas, né? A bucha solta. Então, você também pode dar uma olhada. Como é que você vai saber se a bucha está seca ou está no ponto certo? Se você olhar e ela já estiver descolando um pouquinho, é porque ela foi colocada seca já em cima do forro. Não é o ideal. A outra coisa que também faz muito forro rachar, é ficar espaços sem chumbar. Às vezes o gesteiro está com muita pressa, e aí ele esquece de chumbar algumas partes. Então, é muito importante também você, se tiver acesso, né? Dá uma subida aí na casa e dá uma bisolhada aí, dá uma curiada aí, ver se tem algumas partes faltando sem chumbar, porque isso é muito mais comum do que vocês pensam, entendeu? Entregando aqui um pouco a categoria aqui da minha profissão, né? Mas realmente tem. Tem muitos gesteiros que não deixam um serviço assim mais adequado possível por falta assim de pouco de ser vergonhense mesmo. O cara quer fazer rápido demais para ganhar o dinheiro e aí não faz um trabalho direitinho, corretamente como pede toda a norma da categoria, beleza? Tem um outro ponto também que faz o forro rachar. Às vezes a pessoa puxa muito colado na linha. Isso aqui já é questão assim, cada profissional tem sua técnica. Só que uma técnica que nós usamos muito aqui na nossa cidade, e tem dado certo, é sempre puxar um forro um pouco mais elevado. Que aí com isso, quando o forro descer um pouquinho, ele fica ali, ainda fica acima do nível, entendeu? Tem muitos gesteiros que puxam ali retinho na linha. O que acontece? Com o peso do forro, que o forro ele vai demorar um pouco para ele se alinhar. Você faz ele, aí com o tempo ele dá uma alinhadazinha. Se ele já tiver muito alinhado, ele vai baixar, entendeu? E aí vai ocorrer rachaduras. Então deixando ele um pouco arqueado, eu vou trazer até um vídeo completo sobre isso, fica muito mais difícil dele rachar, porque mesmo ele baixando um pouquinho, principalmente se for telhado, mesmo baixando um pouquinho, ele ainda continuará reto. Beleza? Então é isso aí pessoal, essas são as dicas de hoje, e logo mais eu vou trazer uma dica voltada para o gesseiro. Como deixar um forro bem feitinho, bem legalzinho, e o cliente ficar satisfeito. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!